Meu nome é Hércio Felix, moro na cidade de Juazeiro, na Bahia. Sou produtor cultural e estou apresentando para vocês o projeto Arte e Cultura nos Distritos. Este projeto será desenvolvido em comunidades de vulnerabilidade social, com oficinas de interpretação teatral, produção cultural, expressão corporal, figurinos, cenografia e criação de textos. Eu poderia identificar os problemas que este projeto pretende solucionar, incluindo a inclusão sociocultural, conscientização da preservação do meio ambiente e autonomia e empoderamento de crianças, jovens e idosos, principalmente as mulheres, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade sociocultural presente nas comunidades de povos tradicionais, invisíveis às políticas públicas, além de elucidar prejuízos ligados a políticas assistencialistas e ambientais. Acesse o nosso site www.fema.org.br Acesse o nosso site www.fema.org.br